Bom dia, este é aro233 e este vídeo é sobre quem é melhor com Cacá e Messi. Como você pensa melhor? Se você quiser a minha opinião, eu acho que o Cacá é melhor, porque ele é um fantástico jogo. Ele é do Brasil, o Brasil são muito bons no futebol, como eu desenho no Brasil, eu este desenho futebol. Portugal desenha-se futebol. Sim, eu acho que o Cacá é melhor porque ele é muito bom jogador, muito rápido na bola. Ele é fantástico o jogo. O Messi é bom também, mas os golos da Cacá são sempre diferentes. Quando você tem um gol com o Messi, é sempre um nome diferente. Não é diferente, não é diferente, todos os tempos é com a cabeça, mas com a Cacá você nunca sabe, você nunca sabe, não é na opinião. Mas é sempre, não é diferente. Os golos do Messi são sempre fácil, mas com a Cacá eles são desse fio e também com o Ronaldo. Mas eu acho que o Messi é um muito bom jogador, mas eu acho que o Messi é um muito bom jogador, mas eu acho que o Messi é um muito bom jogador. Mas, no meu nome é o Cacá é melhor. Adeus. E aí